Música O vídeo de hoje é sobre o que? Playbills! Vamos saber o que são de onde vem e do que se alimentam. Já ouviram falar nos Playbills? Playbill é aquele livrinho, alguns conhecem como livrinho da Broadway, que eu acho assim super meigo. São aqueles livrinhos que você recebe na entrada do teatro, quando você vai assistir um show da Broadway. Aqui no Brasil, às vezes, eles fazem também, né? Quando eles decidem investir. Mas eles sempre irão, tá? Pelo menos quando vem aqui pra BH. O da Cláudia Raia não teve. Triste. O que é que tem numa Playbill? Nada. Pelo menos nada daquilo que a gente imaginava ter. Eu não sei bem o que eu esperava, né? Encontrar lá dentro não, mas não tem nada de interessante, gente. Não tem nada. Sério. Tem um monte de foto de ator da companhia, enfim, né? Da peça. Um monte de informação sobre eles, tipo, onde que eles nasceram, onde que eles estudaram. Pai, mãe, avô, tio, periquito, papagaio, cachorro. As peças, né? Enfim, as montagens, os trabalhos deles até aquele momento. E todo mundo só lê a parte dos atores famosos. O resto do elenco, bailarino, ninguém lê. Não fala que lê não, porque não lê, tá? Tem também, claro, a descrição do musical, tipo, a sinopse da peça, do que que se trata, o resumo, enfim, né? As músicas que vão ser apresentadas no musical. E tem aquela ficha técnica enorme, tipo final de filme, sabe? Aquelas letrinhas vão subindo, tipo, meia hora, só de ficha técnica, tipo isso. Só não tem aqueles extras legais, amados. Não tem. E propaganda. Gente, muita propaganda. Muita propaganda. Como que eu faço pra poder conseguir um Playbill? Se você quer, precisa, necessita de um Playbill, você tem várias formas de conseguir um. E aqui vão algumas dicas. Você pode ser, assim, muito, muito, mas muito rico e viver de ponte aérea da sua cidade até Nova York. Comprar o ingresso daquele show que você quer muito Playbill. Na verdade, tem que ser mais de um show, né, gente? A gente já tá lá, né? Comprar os ingressos de todos os shows que você quer Playbill. E aí você consegue todos os Playbills que você quer. E você pode ter aqueles amigos super legais que vão pra Nova York e você fala, colega, vai assistir aquele show e traz o Playbill pra mim? Ou senão ele pode sair recolhendo todos os Playbills que ele achar no show. Porque as pessoas jogam fora. Sério, as pessoas jogam fora. As pessoas jogam Playbill fora. No chão do teatro. Assim, espalhado. Você pode adquirir seus Playbills pela internet. O site mais conhecido é o ebay.com E lá é muito bacana porque você pode encontrar vários Playbills de vários espetáculos e principalmente Playbills antigas. Legal! Essas Playbills antigas, como diz o nome, são de shows que não existem mais, que não estão mais encartados. Então já pensou? Que legal você ter a oportunidade de conseguir uma Playbill da noite de estreia Gente do Woods, 1987. Gente, amor! Tudo bem que normalmente as pessoas cobram uma fortuna. Mas nem todos cobram tão caro assim. Então você pesquisa lá se você achar que vale a pena, se você tiver dinheiro. Enfim, faz a sua listinha de prioridades e compra. Tem gente que faz troca de Playbill, né? Que são os trades. Ah, você tem o Playbill que eu quero, eu tenho o Playbill que você quer, vamos trocar? Tem essa diquinha também que eu acho bem legal. E tem gente que dá Playbill. Que são os famosos Give It Away que eles fazem, né? Tá atribuindo Playbill aí pras pessoas. Quem gritar primeiro leva o Playbill. Eu morro sem entender essas pessoas, gente, que dão Playbill. Tudo bem, se você tiver mais de um e você quiser dar, né? Você vai ficar com um e vai dar outro que tá sobrando. Beleza, mas tem gente que sai fazendo uma limpeza no quarto e fala Não quero mais. Vai entender, né, gente? Tem diferença de capinha de Playbill? Ha! Já reparou nisso? Tem Playbill que tem escrito Playbill em cima e tem os que não tem. Qual que é a diferença? Um tem escrito Playbill e o outro não. A diferença é de quem produz o livrinho. Tô super informativa, né? Tem o Pride Playbill, que é esse daqui todo coloridinho, ó. Uh! Que ele sai todo mês de junho, desde 2014. E as cores do arco-íris, ele todo coloridinho assim, representa o apoio à comunidade LGBT. Edição limitada, porque só sai em junho. Então as pessoas ficam loucas pra poder conseguir essas cópias desses Playbills. Então não dura pra sempre, né? Então o pessoal fica louco. O próximo é o Playbill preto e branco. Tá vendo? Preto e branco. Por que ele é preto e branco? Pra economizar dinheiro. Esse é o único motivo. Porque fica mais barato. Tem também as Playbills que são feitas exclusivamente pras noites de estreia. Eu não tenho nenhum deles. Mas normalmente eles vêm com um selinho, nessa partezinha aqui, ó. Vem um selinho aqui assim, escrito Opening Night, todo brilhosozinho assim. E eles são, obviamente, edição limitada. São feitos exclusivamente pra noite de estreia do espetáculo na Broadway. Todas as companhias que fazem turnê também tem Playbill. Eu assisti ano passado, enquanto eu tava fazendo meu intercâmbio no Texas. Eu assisti Motel, em Houston. Todo Playbill vem embaixo com o nome do teatro no qual o espetáculo tá sendo montado, enfim, tá sendo apresentado. E essa daqui é a minha Playbill de Motel. Que eu trouxe lá do Texas. Eu tenho alguns Playbills de montagens de musicais aqui no Brasil. Obviamente a maioria foi me dada por amigos muito queridos no meu coração. Porque eu não sou rica, então eu não tenho dinheiro pra viver de ponte aérea Belo Horizonte, São Paulo. Essa daqui é do meu amigo Charlie Brown. Que é um amorzinho, esse musical. Eles tão fazendo turnê agora pelo Brasil. Tomara que eles venham pra Belo Horizonte. Muito bom. Esse aqui é o do Wicked, claro. Que eu não poderia deixar de assistir. Muito bom. Beatles no Céu de Diamantes. Esse, na verdade, eu assisti aqui em Belo Horizonte. Porque eles vieram pra cá. A única coisa de que eu me arrependo é de não ter pedido a KC Raquel pra assinar pra mim. Fica pra próxima. E este é o meu programa lindo e maravilhoso de Cinderela. Que eu tenho muito orgulho dele. Gente, esse programa é simplesmente céu. E olha que lindinho. Ela se nota a mim. Ah, que fofa. Gente, muito amor. Não vou jogar porque eu não mereço. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho com a gente aqui do Musical Cash. O tema de hoje é sobre playbills. Eu fiz mais um resumo mesmo, assim, de algumas coisinhas que eu achei importantes pra poder passar as informações pra vocês. Facebook, curte a nossa página. Curta as nossas postagens. Dê sugestões do que a gente pode melhorar. Não deixem de mandar sugestões pra gente. Comentários nos nossos posts. Sigam a gente no Instagram também. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.